Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, porque é muito importante mesmo E a Sarara, galerinha, ela me contou que ela ficou super feliz, super feliz mesmo Com o vídeo de hoje, no vídeo de ontem, beleza? Porque pegou a nossa meta que a gente queria Mas, bom, galerinha, hoje... E ela vai aparecer mais também, galera, tem isso aí também Ela vai aparecer em muitos vídeos, beleza? E, bom, o Boruto hoje, ele vai enfrentar o Kawaki E hoje aconteceu uma coisa super épica com ele, galera Então, mano, deixa o seu like, porque, assim, você junta a força pra dar pro Boruto Pra ele derrotar o Kawaki de uma vez por todas Porque, mano, esse cara, ele já fez tanta coisa com a gente, galera Então, meu, deixa o seu like, porque, assim, o Boruto fica cada vez mais forte E ele consegue derrotar o Kawaki, beleza, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo Vamos ver quantos likes a gente consegue para deixar o Boruto mais forte, né, morreu, galera? Então, é isso aí, fique com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Meu Deus do céu! Hoje começa o meu treinamento com a Nara Eu sou o Sensei Saruto! Ai, ó... Cadê o meu quadro? O que que o vovô Sasha fez com o meu quadro? Não, não, isso não é possível Todos os quadros da caixa? Cadê os quadros da minha caixa? Ai, meu Deus do céu! Por que que a Nara tá dormindo na cama da minha mãe, do meu pai e do vovô Sasha? Ah, não, ah, não Nara, acorda! 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 Ai, 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 ai Por que você tá dormindo na cama do meu avô? Por que eu não tenho onde eu dormir? Ai, já cheio, você pode dormir, vem aqui Onde? Aqui Por que é que? Ah, porque é que você tem aqui pra você dormir Na verdade, tem o berço também lá em cima Se você quiser dormir, pode dormir lá Mas tá, você tem que aprender hoje os seus novos Jutsus Vem aqui Eu vou te ensinar um Jutsu muito poderoso Eu acho que é o Jutsu mais poderoso que tem na vila inteira Mais forte que o Shidori? Muito mais forte que o Shidori Você vai aprender hoje o Rajenga Ah, é porque o Shidori não gosta do Rajenga Na verdade, o vovô Shidori gosta mais do Shidori Mas se ele ver o Shidori O Rajenga e ver o Shidori Ele vai ficar muito bravo comigo Muito mesmo Ah, mas o Shidori é normal Você já sabe fazer o primeiro Shidori Aqui ó Shidori Nossa senhora, não consegui realmente Tá, agora você vai aprender o Rajenga Tá, como que eu posso te ensinar isso? Ah, você já que você tem célula de muito ninja Você deve saber controlar o vento, né? Ah, lógico que sabe Vai, tenta fazer que seu chakra Tipo, meio que move o vento Faz Vamos ver se você consegue Faz o movimento de bola Faz o movimento de bola, Nara Faz o movimento de bola Faz Ai meu Deus Ela não conseguiu fazer o Ai meu Deus do céu Já achei Já achei Vem aqui, Nara Vem aqui Já achei Um treinamento perfeito É como meu avô aprendeu Vem aqui Vem aqui Vem aqui Oi Aqui, vem aqui Ó, vem aqui Ó, pega esse balhão aqui Pega esse balhão É, pega esse balhão E tenta estourar ele com o seu chakra Rodeando ele, vai Você vai conseguir Tenho certeza O meu avô aprendeu assim Vai, aprendeu fazer o Rajenga Vai, Nara Vai, Nara Nossa, você aprendeu o Rajenga É o justo mais forte de Konoha Saruto O que foi, vovô? Você está ensinando o Rajenga pra ela Lógico que eu estou ensinando Então, e o Shidori? Ah, mas o Rajenga é o mais forte É, veja Olha aqui, olha o Rajenga Ah, olha o Rajenga Eu aprendi a fazer o Shidori Olha o Rajenga A minha casa Olha o Rajenga Olha o que você fez na casa Ah, Saruto O que você fez aqui, Saruto? Ah, filho Deixa eu falar aqui pro seu pai Ah, vovô Shadky Você destruiu a minha casa O Saruto está fazendo sapequice Destruiu o Shidori Pra que você está mandando isso? Não, não é pro Boruto não, tá? Você conversou com meu pai? Não, 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 não Vovô Shadky Você me falha agora Nada Nada, não aconteceu nada Cadê você? Ah, vovô Shadky Por que que os quadros foram tirados na minha casa hoje? Ah, a Sarada disse que ia fazer uma reforma Ela disse isso Uma reforma na casa toda? Sim, sim, sim Ela acaba mudando alguns quadros daqui Ah, e o seu quadro eu queimei Que meu quadro? O teu quadro, seu quadro Você fez no meu quadro? Vovô Shadky Eu queimei Era a minha foto mais bonita Era a minha foto mais bonita Era a minha foto mais bonita Vovô Shadky Você está descontrolando de novo Olha a marca, olha a marca Ah, é verdade Mas você me provoca também Mas é pra te provocar pra você terminar Meu Deus, a gente está destruindo a casa toda Vovô Shadky, vamos parar Vovô Shadky Tá E vou dar a minha primeira missão danada Fora da casa Não O que você quer falar por aí? O que você quer fazer com ela? É uma primeira missão É uma missão muito importante Eu prometo Que missão é então? Me fala Nara, como seu sensei oficial Eu vou te dar a sua primeira missão Fora da casa, tá bom? E vai com você Ó, seguinte Você vai até a lojinha de lamen E você vai comprar dois lamens Com o Naruto pra mim E pro vovô Shadky Ai, tá bom, tá bom Vai lá, vai lá Não, Nara, não Não, Nara Ela já foi Vou comer lamen Você não tem vergonha na cara, senhor Saruto, não? Por que a primeira missão dela, ué? Você está usando a pobre garotinha Lojo que não Lojo que não Ah, não Você falou pra ela ir comer lamen Então é isso Eu falei pra ela ir comprar lamen pra gente Comprar, não comer Quer dizer Ai, eu estou errando tudo já Tá, fala Então O que você tem objetivo nisso? Fazer ela trabalhar pra você Ou treinar ela? Treinar ela? Ela que treina as pernas dela? Ah, lógico Que vai treinar as pernas dela E ir lá buscar lamen Muito Confira Então eu vou fazer isso com você Então eu vou fazer isso com você Do teu treinamento Pra você ir buscar lamen pra mim Então fala pra mim Então fala pra mim buscar lamen pra você Vai buscar lamen pra mim Saruto Tô de boa O que? Oi, oi Nara Buscou o lamen? Ok, aqui ó Nossa, ela buscou mesmo Nossa, agora eu vou comer muito Ah, o Saruto, o Saruto Ai, meu Deus Quanta agressividade Pera, pera, pera Calma aí, meu chão É que eu paguei Com o dinheiro dele Ah Ah, eu tô ficando irritado com vocês Ai, não precisa brigar, vovô Ai, meu Deus do céu Nara, onde é que você vai? Ah, ela foi embora Ah, e ela foi comprar mais lamen pra mim, será? Ah, foi comprar lá Acho que sim Mas é de noite Tá ficando de noite Logo eu tenho que ir lá atrás dela É verdade Tem que ter mais cuidado com ela Ai, meu Deus do céu, vovô Ah Eu tô sentindo uma preguiça muito estranha ultimamente, sabia? Deixa eu olhar com o meu Renegã normal agora Renegã Ah Meu Ah, meu Deus Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ele é muito parecido comigo Olá, Saruto O que é esse? Sabe-se Eu sou muito parecido com você, né? Eu sou um Saruto do mal E eu tenho que te destruir Pra mim viver no seu lugar Como isso é possível? Como isso é possível, vovô Shashki? Vovô Shashki, vem aqui É uma presença maligna, Saruto Cuidado Ai, ai O seu avô Naruto nunca falou Que ele já entrou num genjutsi Outra dimensão Que tinha Eu vou bater nele Um ser parecido com você, né? Com ele? Ai, vovô Shashki E agora? Ai, eu vou derrotar você Ai O clima tá muito pesado Ai, isso não é possível Isso não é possível Vovô, vem aqui fora, vovô Vem aqui fora A gente vai ter que bater contra ele Como é possível? Como que isso nasceu? Meu Deus O que é isso? Você não tá fazendo isso na minha vila, não Você não tá fazendo isso Ah, você não é paro para mim, Saruto Saruto, fica pra trás Olha lá, ele peito Qual dos Sarutos? Qual dos Sarutos? Meu Deus do céu Isso é muito pra minha mente Ai, eu vou destruir ele Eu vou destruir ele Ele tem um poder enorme Ele consegue controlar o chakra Saruto Cadê ele, vovô Shashki? Cadê ele? Saruto, você vai morrer Você não vai sobreviver Porque eu tenho que viver no seu lugar E todo o meu plano será concluído Meu Deus, vovô Meu Deus, o que a gente vai fazer? Ele é muito poderoso Mas eu vou conseguir destruir ele Vou pegar nessa água Cuidado, vovô Senão você vai acabar destruindo toda a vila também Você não vai conseguir Você não vai conseguir Ai, vovô Você acha que eu vou usar o meu sharingan? Eu vou conseguir derrotar ele Não é possível que existe um cara igual a mim Aqui Você não vai me vencer Você não vai me vencer Nunca, 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 nunca Meu Deus Meu Deus, o que é desaparecido Meu Deus Ah, esse cara Esse cara Bola de fogo Eu vou voltar, Saruto Eu vou voltar em você E vou ser seu pior inimigo Passar bem, Saruto E vovôzinho, Sasuke Até mais Vovô, não deixe ele ir embora Vovô, não deixe ele ir embora Não deixe ele ir embora Meu Deus, subiu Olha o que ele fez na vila A chacra dele subiu Meu Deus do céu Vovô, Sasuke, vem aqui Saruto Como isso é possível? Você entrou no fogo na maternidade, Saruto Ai, tá Eu consigo apagar Eu também controlo a maternidade Vovô, Sasuke Como isso é possível que existe um de mim? Eu não sei Mas aquele chakra era esquisito Era um chakra diferente E era que nem o teu Só que é o contrário Será que ele pode ser uma criação também? Com uma marca Com uma criação Não sei Ai, meu Deus do céu Você não se admite de noite, não? Não sei Vamos descobrir isso, vovô Porque ele era muito poderoso Olha o que ele fez na vila com a gente Ai, meu Deus Se o Boruto descobrir isso O Naruto Ai, meu Deus do céu A gente vai ter que limpar tudo isso Um dia amanhecer, vovô Sasuke Vamos começar logo, vai Tá, vamos lá Tchau